Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química e vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Maria de Fátima de Caracuiba pergunta, meu filho já recaiu várias vezes na droga, já foi internado por quatro vezes. Quando sai da clínica, fica bem durante uns cinco meses e aí sempre acontece algo e ele recai. Na última semana, nós discutimos e ele saiu de casa e não retornou ainda. O que eu posso fazer para evitar tudo isso? Compreendo. Bom, Dona Maria de Fátima, sou muito grato por sua pergunta, pois ela nos remete ao papel da família, tanto na recuperação quanto na recaída. O dependente químico é uma pessoa doente do comportamento, usa drogas porque tem dificuldades em se relacionar, sofre alguma dor emocional interior ou não sabe lidar bem com as questões afetivas ou frustrações da vida. Com certeza, existem outras causas, mas as que citamos são as mais comuns. Uma das coisas que facilitam a recaída é o modo pelo qual a comunicação ocorre dentro de uma casa. As palavras têm muito poder e energia e a pessoa em recuperação ainda traz do seu passado muitas fragilidades. Por isso, a família precisa mudar o modo de falar muitas coisas para não comprometer o equilíbrio emocional de quem retorna de uma internação. Veja bem, o adicto em recuperação não suporta ser cobrado ou comparado com alguém. Dizer a todo instante que ele precisa criar vergonha e ir arrumar um emprego pode ter um efeito oposto ao que desejamos. Falar que ele precisa ser igual ao primo que já entrou na faculdade e arrumou um bom emprego, com certeza vai jogar a sua autoestima bem lá embaixo. Entre os sentimentos que mais causam a recaída, nós temos a raiva de coisas que estão acontecendo no presente, a mágoa ou ressentimento pelo que aconteceu no passado e o medo de coisas ligadas ao futuro. A família poderia ajudar no processo de recuperação se aprendesse a falar com um adicto sem despertar nele os sentimentos de culpa, medo ou vergonha. Não é tarefa fácil mudar o nosso modo de falar. Exige treino e dedicação. Atualmente, estamos defendendo a ideia de que os familiares precisam estudar algo que nós chamamos de comunicação não violenta. Na internet é possível comprar um livro que tem esse mesmo nome, comunicação não violenta, de um psicólogo americano chamado Dr. Marshall Rosenberg. No YouTube, procure palestras com esse mesmo nome e comece a mudar o seu modo de falar com todas as pessoas de sua casa. Isso vai ajudar muito, tenho certeza disso, tá bom? E vamos então agora para a nossa próxima pergunta. Senhor Henrique de São Paulo pergunta, tem um filho que está em depressão, já usou drogas por longos períodos, cheirou muita cocaína, agora parou de usar, mas a sua vida ficou parada também, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Bom, senhor Henrique, em primeiro lugar, quero lhe agradecer pela pergunta. Atualmente, há muita gente enfrentando quadros depressivos de todos os tipos. É comum vermos ex-usuários de drogas tendo momentos de depressão. Normalmente, os jovens que mais se identificam com a cocaína e com o álcool, já eram um pouco tímidos e retraídos antes do uso de droga. Na verdade, beber ou usar droga era uma estratégia para serem aceitos em seus grupos de amigos, bem como um modo para superarem as suas dores e as frustrações da vida. Quando esses jovens param de usar alguma substância, parece que o mundo deles ficou tudo cinza, sem cor, sem graça e sem motivação. Junto com isso, começam as cobranças, os medos, as inseguranças e bate uma tristeza enorme em alguns momentos. Acredito que o que mantém uma pessoa em recuperação e mais longe da depressão é sentir que a vida dela tem um significado maior, que ela tem uma razão para viver e viver com mais qualidade de vida. A droga deixou sérias feridas que somente o tempo poderá resolver, mas nós podemos ajudar. Se a depressão é profunda, devemos buscar auxílio médico ou psicológico especializado. Mas se essa depressão está mais para uma tristeza e uma falta de motivação, sempre temos aconselhado o trabalho voluntário, como fonte de alegria, prazer e significação. Entretanto, o amor ao trabalho voluntário deve começar com os pais, envolvendo a família e somente depois convidar o nosso filho em situação depressiva para trabalhar nessa área. No mundo da dependência química, o que traz alegria e solidifica a recuperação é ajudar aos outros, principalmente àqueles que estão sofrendo o mesmo problema pelo qual passamos. A família pode motivar o dependente químico de modo indireto, dando um significado para as horas, criando o fator alegria, o fator esperança, despertando vocações para a prática do bem. O dependente químico somente muda seu comportamento quando consegue enxergar a sua família se transformando em algo melhor. Há muita dor e angústia, como feridas da alma, que precisam ser curadas. E no trabalho voluntário, pai e filho juntos, ou mãe e filha fazendo as mesmas atividades, nessas horas sempre surge a oportunidade de um abrir o coração para o outro. E nessas situações, verdadeiros milagres acontecem. A receita é irmos juntos ao trabalho do bem, ao trabalho da caridade, irmos juntos em direção à dor alheia, irmos juntos nos grupos de família, irmos juntos à igreja, irmos juntos almoçar ou jantar. Observe que o segredo é a palavra juntos. A companhia, a proximidade e o contato fortalecem os latos de afeto, desperta o entusiasmo e faz com que seu filho doente se sinta parte daquela família. E nesse clima é muito difícil o retorno às drogas ou à depressão. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto